E aí Luiz, bom dia, tudo bem? Luiz, quero te contar uma coisa. Hoje eu vi o milagre mais bonito que eu já vi na minha vida, bacana. Sabe aquele cooperador lá do Santo Rei, da congregação, acho que é o Sr. Davi, que tem um uno cinza? Com essa chuva que deu essa noite inteira, ali na descida do Santo Rei, ali no asfalto, encheu de água. Encheu de água, virou uma cachoeira, igual Foz do Iguaçu. O que aconteceu? Três e pouco da manhã ele vinha passando ali, aí o carro caiu dentro do... Foi pra dentro, né, da cachoeira. Luiz, esse senhor ficou das três da manhã até oito horas da manhã, e nós ali procurando carro, porque alguém viu e falou pra nós. Aí o pessoal entrou no mato e desceu lá pra baixo pra ver se achava o carro lá pra baixo. Não achava. Abaixou um pouco a água, o carro tava ali perto de nós, e o homem tava vivo, bacana. Coisa mais linda do mundo. O homem tava no banco de trás, que começou a encher de água o carro na frente, ele pulou pro banco de trás. Ele tava no hospital, eu que sou o motorista da ambulância, mas não consegui dirigir de tanta emoção, bacana. E todo mundo viu o milagre lá, e eu falei pra todo mundo. Olha o que Deus faz, uma pessoa que tem fé. O homem tá vivo, bacana. Ficou cinco horas dentro do carro, com a água em cima do carro, abaixou a água, e nós tiramos o homem vivo, bacana. Esse é o milagre, mais um. Falou, bacana. Graças a Deus, com todos. Irmão Davi, ó, tá aqui, ó, chegando em casa. Irmão Davi manda uma saudação pros irmãos. Deus abençoe, irmão. Aí o irmão tá em casa, graças a Deus. Deus fez um milagre na vida do irmão.